Acompanha a versão É que eu já fiz de tudo pra não desistir Cansei de pensar que você vai mudar Virei uma piranha por pensar em mim Porque amor próprio é te incomodar É que os bailes eu tô levando a sério Minhas amigas me arrumaram o sexo Como que eu tô? Coleção de amor Pegando todo mundo do seu bondô Como que eu tô? Coleção de amor Pegando todo mundo do seu bondô Cê tá no baile, tô feliz por você Aconteceu de nós se trombar no rolê Não tava só, tinha várias bebê Várias bebê, várias bebê Tá quebrando tudo Não sei se cê vai voltar Desculpa pelo que eu fiz É foda, é foda Tá quebrando tudo Não sei se cê vai voltar Desculpa pelo que eu fiz É foda, é foda É que eu já fiz de tudo pra não desistir Cansei de pensar que você vai mudar Virei uma piranha por pensar em mim Porque amor próprio é te incomodar É que os bailes eu tô levando a sério Minhas amigas me arrumaram o sexo Como que eu tô? Coleção de amor Pegando todo mundo do seu bondô Como que eu tô? Coleção de amor Pegando todo mundo do seu bondô Cê tá no baile, tô feliz por você Aconteceu de não se trombar no rolê Não tava só, tinha várias bebê Várias bebê, várias bebê Tá quebrando tudo Não sei se cê vai voltar Desculpa pelo que eu fiz É foda, é foda É foda, tá quebrando tudo Não sei se cê vai voltar Desculpa pelo que eu fiz É foda, é foda Como que eu tô? Coleção de amor Pegando todo mundo do seu bondô Como que eu tô? Coleção de amor Pegando todo mundo do seu bondô Pegando todo mundo do seu bondô Legenda Adriana Zanotto